Fala, galera! Eu sou a Luana. E eu sou o Renato Estranho. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Gênero do Oriente. E hoje é o Lu... 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 Eita! Gente, calma. E hoje é o segundo do Lu e Rê Respondem, mano. Bom, guys, como vocês sabem, nós temos aqui um quadro de perguntas e respostas no canal da Gênero. E esse é o vídeo de número 2. Então a gente quer aí responder as perguntas que vocês fazem e mandam pra gente. Pra vocês que querem participar desse quadro, é muito importante que vocês sigam a gente nas redes sociais, cara. Que a gente vai ver aí como a gente vai fazer a métrica disso. Se vai ser sempre no Instagram da Gênero, se vai ser no da Lu, se vai ser no meu, se vai ser nos comentários do YouTube. Então segue a gente aí nas redes sociais, porque é importante, entendeu? Pra você participar desse quadro. Mas agora chega, chega de bagunça, Lu. Primeira pergunta. Oliveira João. Negue ele pequeno, médio ou grande? Eu gosto dos médios. Eu acho que é o tamanho perfeito, assim, cara. Porque, assim, se você tem um animal grande em casa, eu acho que é importante que você tenha um arguire médio aí pra garantir que ninguém vai esbarrar nele. Vai ficar um pouco mais, né, de boa no chão. Mas eu sei também que tem várias coisas que você pode comprar pra segurar o seu arguire, também deixar ele um pouco mais seguro. Eu, particularmente, gosto mais dos médios, dos grandes. Eu não sei porque não me passa muita segurança. Então eu vou ficar com essa mesmo. Médiozinho. Eu prefiro o pequeno, eu acho mais prático. Com certeza. Muito mais prático. Só que eu acho o arguire grande mais bonito. Mas o meu voto é no pequeno pela praticidade. Não vai ter uma diferença aí de fluxo muito grande. Isso não existe mais, cara. Então vê o que encaixa melhor na sua mesa, ou no seu chão, ou no seu tapete queimado. Porque é, vamos ser honestos aqui. Você fuma narguilha e tem um tapete e ele tá queimado, querida. Fegon 13. Fegon 13. Com quantos anos vocês fumaram narguilha pela primeira vez e vocês já tiveram os chinas? Tiveram o quê? Os chinas. O que é isso? O arguilha chinês. Ah, quem dizia os chininhas? Tá. Ah, lembrando, tá, que você tem que ser maior de idade para fumar arguilha, ok? Vamos lembrar isso aqui. Foi com 14. O que você fazia na sua infância? Fumava arguilha. Cara, eu fui num bar aqui de Curitiba, que é o Bagda Café. E foi, acho que, o primeiro lugar que teve arguilhas, assim, que eu me lembro. Fui com uns pais e uns amigos meus. E daí colocaram o arguilha lá. Eu fumei a primeira vez. Eu tava, tipo, assim, com os pais e os amigos, entendeu? Então, tipo, ah, pode, pode, pode. Daí eu fumei lá, gostei. Não demorou um mês e eu comprei. Então, assim, foi cedo. O pulmãozinho já não é o mesmo. Corrinha já não é a mesma experiência. Então, assim, foi com essa idade. Então, mas você tinha o chininha? Tinha, óbvio. Todo mundo que fumou lá atrás tinha chininha. Era o único que tinha. Você tinha que recorrer ao chininha. Porque os outros eram, tipo, muito caros. Não tinha essa variedade que tem hoje. Quando eu comecei a fumar de verdade mesmo, foi com 18 que quando meu pai autorizou a fumar pela maioridade, né? Falou assim, agora, agora, ei, deixa. Exatamente. Mas eu dava umas provadinhas, assim, ridículas, assim, com... Meus primos que fumavam deviam ter, o quê? Uns 16 anos. Mais ou menos isso. Mas nem leva em consideração. Comecei a fumar de verdade mesmo com 18 e eu nunca tive chininha. Inclusive, a gente provou aqui, meu Deus do céu. Socorro. E foi um chininha de duas maquetas. Isso é importantíssimo. Centavos. Centavos. Bom, 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 Nick. Fala, pessoal do Higiene do Oriente. Parabéns pelo conteúdo exposto. Muito obrigada. Mas, afinal, qual é o melhor tipo de carvão para as essências da Dália? Abraço. Abraço, centavos. Abraço, querida. Olha, não tem um tipo de carvão específico para determinada marca. O que vale lembrar é que, desde que seja um carvão de coco e que esteja num lote bom também, sucesso. Agora não vai usar um carvão de pólvora que você vai achar que você vai ter a mesma qualidade de sessão do que um carvão de coco, né? A gente já fez um vídeo aqui no canal a respeito de carvões. Claro que vai sempre depender também do lote, porque como a gente já falou pra vocês aqui, tem alguns lotes que vêm um pouco mais quebradiços que outros ou que apagam mais rápido, assim. Então, acho que, cara, é o carvão de coco, né? Porque o carvão de pólvora, meu amigo... Independente do formato, tá? Você pode usar o cúbico, o flat ou o hexagonal também. A gente, aqui no vídeo, a gente sempre usa o da Waha Gold. A gente, né? É o que a gente gosta bastante aí. Então, cara, eu acho que sendo um carvão de coco, você tá safe. Maicon Paganini. O tamanho do vaso influencia no desempenho do corpo? Cara, eu vou olhar direto pra Lu pra responder, porque eu não faço a menor ideia. Não influencia. O que vai influenciar é a quantidade de água que você for colocar. Óbvio que se você pegar um arguilho médio e você colocar um jarro de 30 centímetros, vai ficar desproporcional. Mas você pode ajustar ele no nível da água. Um dedinho ali da Downstain é sucesso. Então, se o formato do jarro é aqueles Aladim que é assim, e você pega um jarro jumbo, não vai influenciar em nada. Você só altera o nível da água. Então fica aí, cara. Eu acho que é uma vibe muito mais estética do que de performance do arguilho mesmo. Aladim, eu acho o formato mais lindo, tá? Pra jarros. Quero deixar esse adendo aqui. Porque, assim, a vibe que ele me passa é que ele é mais estável. Não balança tanto com o jumbo, por exemplo. É o jumbo, que é o bolinha? É. Haha! Eu sei. Chupem essa, entendeu? Então fica aí só uma dica de estética, entendeu? Chega na loja e fala, eu quero um Aladim. Jenny Amorim, é verdade que no verão é bom colocar gelos numa bacia grande e dentro ou na aguilha para que a fumaça saia geladinho ou é somente um mito? Rê, você que usa gelo, você sabe dizer melhor. Primeira coisa, cara. Essa sua ideia não é uma boa. Inclusive, quando a gente tá vendendo jarro aqui na loja, a gente sempre fala pras pessoas que não é tão aconselhada que elas lavem o jarro por fora. Porque, às vezes, pode perder todo o ornamento que eles colocaram lá. Então essa ideia de pegar e colocar numa bacia cheia de gelo, cara, não faz isso que você pode estragar o seu jarro. Eu, particularmente, eu gosto muito de colocar gelo. Percebo, sim, que faz uma diferença. Se você pegar combar, por exemplo, com fumo fresh, um fumo que tenha já muita menta, cara, você vai ver que vai ficar, às vezes, mais difícil de você fumar, justamente porque a fumaça vai vir muito gelada. Se você tem gelo, água normal da torneira, cara, coloca gelo, vai ficar muito gostoso. Eu acho que eu gosto, até porque no verão eu já acho que é um pouco difícil de fumar guiri se estiver muito quente. Mas eu coloco, cara, gelo, água normal e, assim, já testei dentro do jarro. Isso, dentro do jarro. E uma outra coisa, cara, que funciona muito também, é só pegar água gelada. Aqui em Curitiba, que faz um frio considerável, teve uma noite que estava 2 graus, eu peguei e coloquei, assim, só a água da torneira. Não precisou colocar gelo mesmo, assim. A água estava muito gelada e já deu esse efeito. Cara, eu acho que no verão vale muito a pena você colocar gelo no seu jarro, assim. Pedro Neto, tem ideia de fazer algum evento em nome da gênio? Pois olha, aguarda a inauguração da loja nova. Pedro, que eu sei que você é daqui de Curitiba e que você trouxe um doce de abóbora. Doce de abroba. Estava muito bom. Gostei bastante, que eu comi bastante com pão, ainda já acabou, tá? Repara aí que, aparentemente, eu também estou recebendo essa notícia agora. Vai ter evento aqui, cara. Vai ter evento. Entre esses dois, cara, isso é 100% opinião pessoalzíssima, assim. Eu prefiro o Zeus porque o Mani Sultan, que eu tenho, eu não gosto, cara. Quando eu coloco a Sten no jarro, se o Arguiri balança, se a Sten balança, eu não gosto. Porque eu tenho muito amigo que quebra rocha, né? Muito. Perguntem pra Lu quantas vezes eu venho aqui comprar rocha. E todo mês eu tenho que comprar no mínimo uns dois rochas, porque os arrombados lá em casa têm a mão de alface, entendeu? E derrubam meus erguilhos. Então, assim, quando eu peguei e mudei pro Zeus, ele é um pouquinho menor que o meu Mani Sultan e ele é mais rígido, assim. Eu prefiro o Zeus Smart por ser pequenininho. Mas óbvio que você pode adaptar ele pra erguilha grande, porque ele é um erguilha híbrido. Mas eu fico com um erguilha pequeno. Dá pra você fazer isso com o Mani Sultan também. É verdade. O meu também dá pra pegar e diminuir. Talvez seja essa uma boa saída. Deixar ele menorzinho, que daí ele fica mais rígido, assim. E não usou tanto. Vamos lá, Lu, agora para a última pergunta. Guilherme Fila. Melhor rocha para uma sessão para duas pessoas? Hum, casal. É, queridão. Tô sabe? Fazer um... Tá usando a estratégia do arguilha. Pra conquistar a sua namorada. Um rocha que eu amo é da Seven, que é esse aqui. Vou aproveitar até pra mostrar pra vocês aqui, ó. Cara, eu amei esse rocha, porque dá pra você fazer ele overpack, igual eu faço sempre. E você pode fazer também de um jeito bonitinho, e certo, e gostoso. Que a Lu faz, entendeu? Eu vou falar pra você assim, ó. Cara, Seven, esse é o rocha para a sua noite de amor. Ai, que... Isso a gente nem sabe, né? Falou duas pessoas, às vezes só ele um brother. Uma noite romântica com seu amigo. Exatamente, não vamos pegar aqui e segmentar, né? Vamos deixar todo mundo ser feliz. Eu votaria no Rocha Himalaia. Himalaia. Que é esse aqui. Mostra pra nós. Deixa eu achar ele, cadê? Você consegue alcançar que você estiver, né? Não, eu acho que ele tá no baixo. Esse aqui é o Rocha Himalaia. Ele tem a como um pouquinho menor. Ele não é raso, nem fundo. Você vai conseguir filmar em 50 minutos, uma hora com ele. E bacana. Quanto custa esse daí? 35. E o Seven custa 39, cara. Então tá aí, assim. Acho que esses são dois rochas aí que a gente usa bastante, que a gente gosta. E você pode usar aí pro seu encontro ou noite com alguém. Bom, alguma consideração final do que você quer fazer pra galera? Chamando a galera, quem sabe, aí pra um post? Gente, deixa suas perguntas aí. Eu gostei desse quadro. Mano, achei fantástico. E até porque assim a gente pode contar mais história, cara. Com certeza. Falar a respeito aí do nosso mundo de... De experiências e... E loucuragens. Não. Guys, não se esqueçam de seguir a gente aí nas redes sociais, como eu já falei pra vocês no início do vídeo, cara. Sigam a gente lá pra vocês poderem conversar com a gente. Quem sabe mandar outras perguntas também. Porque a gente sempre responde também, por mais que seja através dos stories ou comentários dos nossos Instagrams. Fechou, galera? Siga a nós. Deem like nesse vídeo. Compartilhem, cara. Entrem no site que tá aqui embaixo. E assinam... O quê? Ativa o sininho. Ativa. Não assina o sininho, porque não tem como. Ativa ele mesmo. Fechou, galera? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço aí pra vocês. E falou. Obrigada, galera. Beijo.